Não acho que eu seja nem boa nem má Se todos caíram na minha loira Falando a verdade não importa mais Eu só faço o que todo mundo faz Eu acho legal essa coisa de artista E sei que eu não sou nenhum especialista Mas se me der um palco pra eu cantar Desmonto e derrubo todo esse lugar Lança, lança perfume Lança, lança perfume Lança, lança perfume Lança, lança perfume Eu sempre me escondi da minha babaquice Meu jeito carinhoso de conversar E se tu me pedir qual dá minha maluquice Eu só enlouqueci pra te acompanhar Lança, lança perfume Lança, lança perfume Lança, lança perfume Lança perfume Porque ela é exatamente assim Ela é toda cozinha Ela é toda do bem Ela é tão galera Ela é jovem Ela é, sabe? Ela se fudei, sabe? Chata, paca Apoio 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 Apoio